Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa English class today. Vou dar a introduction about the new content and I'm going to continue explaining about some exercises that I last class, né? Então, bom dia a todos. Eu vou dar continuidade às atividades que eu havia passado na aula passada e também eu vou dar introduction to the new content. Eu vou dar introdução ao novo conteúdo, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar a tela aqui. Conforme os alunos forem chegando, vão acompanhando, né? O que eu vou... Tô passando aqui, tá? Então, vamos lá. Just a moment. Vocês estão no período de avaliação, tá? Então, o conteúdo, praticamente o conteúdo da unidade 7, né? Algumas coisas da unidade 7, por exemplo, como o from, for, since e também da unidade 6, né? Como eu havia falado nas aulas anteriores, o que iria estar caindo na avaliação de vocês. E present perfect também. E vocabulary about disabled, né? Vocabulário sobre impariedade, pessoas que são portadoras de deficiência física. Então, tá tudo dentro do conteúdo que foi trabalhado. Bom, aqui na active, we stopped, nós paramos... Na page 148, né? Nós paramos aqui nesse trechinho aqui, em que vocês iriam discussing, né? Tomar algumas notes, algumas informações, né? Aí vamos ler aqui. Eu parei nesse trechinho aqui. Aí eu vou fazer a leitura e vocês em casa, vocês vão respondendo. Lembrando, a entrega do material é extremamente importante, porque vai estar valendo o ponto. Eu vou até falar com vocês o dia que eu vou estar fechando o conceito do quarto bimestre. Deixa eu passar aqui logo. Vou estar passando para vocês. Vou estar passando para vocês. Mais ou menos daqui a... A duas semanas. Porque praticamente a gente vai estar... Duas a três semanas, porque a gente... Não sei onde eu coloquei aqui a data. Eu tinha colocado a data aqui para vocês. Mais ou menos vai ser daqui a três semanas, mais ou menos, que eu vou estar fechando. Por exemplo, hoje... Até o final da aula eu vou dar uma checada e falo com vocês. Onde é que vocês vão poder estar entregando o material de vocês? É que eu não estou achando aqui o plano. No segundo tempo, aí eu falo. Aí eu falo certinho com vocês a data para vocês estarem me entregando. Se é um aluno que ainda não me entregou. Mas vai ser no máximo daqui a até três semanas. Porque a última semana praticamente é review, né? A outra praticamente já é prova na primeira semana de dezembro, se eu não me engano. Mas até o final desse mês de novembro eu vou estar fechando o conceito de vocês. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Eu vou estar passando até o final da aula. Eu dou para vocês a data. Mas se eu não me engano, é até final desse mês. Tá? Aqui, peraí. Achei aqui. Então, é até final do mês de... Até dia 20, mais ou menos, né? Que vem o feriado, né? Que é na sexta-feira. Né? Aí, isso. Então, até dia 20, por aí eu vou estar fechando. Né? Porque a última... Aí a outra já é revisão. A outra já praticamente é avaliação. Então, até dia 20 de novembro, por aí eu vou estar fechando. Tá? O conceito de vocês. Do quarto bimestre. Tá? Então, vamos lá? Vamos continuar. Então, a page where I stopped, a página onde eu parei, é a page 16. De vocês aí, tá na 16. Na minha é a 148, tá? Então, é na 16 aí. Então, a primeira pergunta, the first question is... What do you understand by the sentence below? Então, o que que você entendeu, né? O que que você vai entender nas sentenças abaixo, né? Então, vamos aqui. E aí, a gente vai discutir aqui. E aí, como essa contribuição, a gente não está em sala de aula, aí vocês podem estar colocando de acordo com a opinião de vocês aqui. Bember, lembra do personagem, né? Que sofreu um acidente, né? E depois ele participou do Paralympic Games, né? Então, ou seja, o Bember, ele não encontrou, né? Antes, né? De ele ver que ele poderia, né? Ver que o esqui, né? As pessoas, elas poderiam, né? Participar independente da sua disabled, né? Porque na opinião dele, só poderia participar das Olimpíadas, principalmente de esqui, as pessoas que eram able-bodied, né? As pessoas que eram, vamos dizer assim, não tem nenhuma lesão, né? Porque o esqui, que seria o esporte, de certa forma, ele pode ter adaptações, né? Ele não sabia disso. He said, Aí ele diz, Então, ele diz que ele acabou, né? Se adaptando, né? Com essa reality, com essa realidade, né? E ele foi capaz, né? Porque ele já praticava, vocês lembram que inicialmente ele praticava, ele só não era competition, né? Ele não participava de nenhuma competição. Mas ele gostava, ele aspirava. E depois que ele sofreu o acidente, né? So far accident, ele começou a realmente a praticar, depois que ele descobriu que havia essas adaptações, e até se tornou, né? Um paralímpico aqui. Então, aqui é o que vocês entenderam. Praticamente, eu dei a resposta aqui. Então, o que vocês vão responder? Vocês vão responder em inglês, né? Que até então, ele não sabia, né? Que havia adaptações, né? Para pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Ele não sabia. E depois ele ficou sabendo, né? E diante disso, ele começou a participar, né? De Olimpíadas Paralímpicas. Vocês vão botando isso em inglês, tá? A segunda. Life is still possible. It does what you make out of. It not what throw yet. Ou seja, na vida é possível, né? Tudo é possível na vida, né? É o que eu queria dizer aqui. Então, aqui vocês vão descrever por que que é possível. Por quê? Porque a vida dá várias possibilidades. Aí fica a seu critério. Você vai responder que a vida dá várias possibilidades. Apesar das situações que a gente passa. A vida sempre nos dá uma oportunidade. A vida sempre nos dá garantias e adaptações, né? De acordo com a nossa realidade. Então, aí fica fechada aí a resposta. Quem quiser colocar diferente, pode estar colocando desde que seja a resposta mediante as perguntas aqui. Bom, aí na próxima página. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o verbo e plus preposition. A gente já havia falado nas aulas anteriores, né? A gente aprendemos alguns. Umas duas aulas anteriores. Eu só não me lembro agora. Deixa eu ver aqui. A gente aprendeu como se faz para poder embarcar. Bem na outra página. É no terceiro bimestre. Que foi got in, pick up, get up, broke down, pull over. Algumas preposições que nós aprendemos. Aí, aqui nessa página, aí vem outros. Como é que a gente vai estar falando em determinate situation. Em determinadas situações. Aí, vamos ver aqui. Deixa eu... A gente enriqueceu o nosso vocabulário em inglês, tá? Vamos ver como é que a gente vai falar isso mediante situações. Então, vocês viram nos reading que havia algumas prepositions que foram mencionadas. Aí, vamos ver aqui. O Clodoaldo sofreu uma paralisia cerebral causada pela falta de oxigenação durante o parto, durante o seu nascimento. Então, quando eu quero dizer que a pessoa sofreu um determinado acidente, ou sofreu uma determinada situation. I say, soffered. No caso, in the past, né? Soffered from. Então, eu uso o verb surf. O from é relacionado à causa, né? O motivo do que ele sofreu. O motivo que ele sofreu foi a lesão cerebral. Foi da adivinha do disso aqui, né? Paralisia, no caso dele aqui, né? É phasing, né? Não quero dizer que a pessoa teve a parede... Ah, sofri um accident. I soffered from an accident. I soffered from... Eu sofri... Qualquer tipo de coisa relacionado a uma situação que aconteceu com você, né? E o motivo pelo qual você vai usar o verb soffered different, tá? Participar. Eu quero dizer aqui, eu participei. Eu fiz parte de alguma situação. Então, the first time he participated in the Paralynchic Game was 2000 in Sydney. Então, ou seja, ele participou, ó. Participate in. Participate. Ele participou de, né? Aqui, ou in, ou in, né? No caso aqui, Paralynchic Game. Então, ele participou. De alguma coisa é... I participated in article. Ah, eu participei de um artigo. In a famous magazine. Né? Eu participei de um artigo em uma revista famosa. I participated in the party. Eu participei de uma festa. I participated in the great planning. Ah, eu participei de um plano grande, né? De um plano, né? Que foi reconhecido, né? Então, quando eu quero dizer isso, Soffered from something. Sofreu alguma coisa? Eu falo suffer from. Então, aqui, ó. Pode ser de alguma doença, né? Por exemplo. Begane suffer asmen, né? Ou seja, eu sofro de asma. From asma, né? Asma, né? Eu sofro de uma asma. I suffer from... Tease and heart. Ah, eu sofro do coração. De doença do coração. I suffer from leukemia. Eu sofro de leucemia. Então, eu falo suffer from, né? Quando eu quero dizer. Eu dei exemplo aqui de participate in. Eu participei de undiscussing, discussion about sport. Eu participei da nossa discussão, né? Sobre os esportes. Então, eu vou usar aqui esses verbos aqui. For I indicate this form. There are other verb plus prepositions that I can use in other situations. Existem também outras preposições que a gente pode estar usando com preposições. Então, por exemplo. Eu concordo com. Eu concordo com. I agree with this planning. Ah, eu concordo com esse plano. I agree with your opinion. Eu concordo com a sua opinião, né? Ask for. Perguntar. Para. Eu preciso de perguntar para poder, understand, para poder entender a respeito daquele problema, daquele assunto. Ah, eu acredito no Natal. Eu acredito no Papai Noel. I believe in. I believe in ghost. Ah, eu acredito em fantasma. I believe in ET. Eu acredito em ET, né? Dependent on. Ah, depende de. For example. If I say. I depend on my boss. Eu dependo do meu chefe. I depend a boss for payment. Eu dependo do meu chefe para o meu pagamento, né? Então, I depend it on. Dreaming about. Sonhar sobre. Ou dream of. Acreditar, acreditar não. Sonhar sobre aquilo. I dream about ghost. Ah, eu sonhei sobre o quê? O que você sonhou? Ah, eu sonhei sobre fantasma. I dream about postegast. Ah, eu sonhei... O que você sonhou? Ah, eu sonhei sobre postegart, né? Que é postegar, né? Ah, eu sonhei com contos de fadas. Então, esse aí é o assunto do seu dream, do seu sonho. Listen to. Ouça o quê? Listen to. Preste atenção. Ouça isso. Listen to me. Preste atenção em mim. Listen to me. Preste atenção em mim. Let a party names here. Deixa eu colocar o nome de vocês aqui. Vamos aqui. Look at. Olhar em direção, né? Em direction. Looking for it. Ah, veja isso. Looking for there. Ah, veja aquilo dali. Então, olhar, né? Em direção, né? A uma determinada... Pay from. Então, pray for, né? Pagar para. Ah, I need to pay for... Enter the restaurant. Ah, eu preciso pagar as entradas para poder entrar no restaurante. Então, eu uso pay for, né? For the indicate. Smile at. Sorrir em direção, né? Speak with someone. Falar com alguém. Então, for example. I need to speak with her. Eu preciso de falar com ela, né? Speak about. I need to speak about a review. Eu preciso de falar da revisão. I need to speak about some result. Eu preciso de falar de alguns resultados. Because I made some experiment in my laboratory. Ah, eu preciso de falar sobre os resultados porque eu fiz, né? No meu laboratório, né? Talking to ou talking to? Talking to, talk with, como eu já falei. Talking about, também falei. Think about. Ó, think about. Linguinha para fora. T-H. Think about. Achar sobre. Ah, o que você acha sobre? Ah, I think about... For example. I believe and think about Trump winning elections. Ah, eu acho que o Trump vai ganhar a eleição. I think about Joe Biden win the election. Ah, eu acho que o Joe Biden vai ganhar a eleição. Então, eu falo. I think about opinion. Opinião sobre alguma coisa. Wait for. Esperar por. Ah, eu tenho que esperar por uma determinada situation. I wait for... Eu preciso esperar for a determinada situation. Ok. Hurry about. Se preocupar about, né? Se preocupar com aquilo, né? Sobre aquilo, né? Então, aqui, de acordo com a my explanation, de acordo com as minhas explicações aqui, a gente vai usar as preposições, né? De acordo com o exerciser aqui. Ok? Então, vamos aqui. Como é que vai ser feito isso aqui? Vamos aqui. The first moment you write de acordo with preposition. Então, vocês vão escrever de acordo com as preposições aqui. Como foi dado praticamente as traduções, vocês só irão aí colocar de acordo com a perspectiva aqui da statement. Então, vamos aqui. Lucky. Aqui ficou. Look at me. Vai, ficou junto, né? Look at me when I'm talking or to with you. Ou seja, preste atenção, veja, né? Quando eu estiver falando com você. Então, look at me when I'm talking to or with you. Então, seja, preste atenção em mim quando eu estiver falando. Veja, né? Também dá ideia, né? My father always listens to the radio while he's driving. Ou seja, o meu pai sempre, ele vai ouvir, né? Prestar atenção, ouvir o rádio enquanto ele está dirigindo. Então, ou seja, always deve ser é, porque é uma coisa decorrente. Ele faz isso sempre, né? Let us see. We'll wait for you when the front of in college in a coffee shop. Ou seja, eu estarei esperando por você, né? Em frente à cafeteria, né? I have you, have you ever, ever thought about or while leaving abroad? Ou seja, eu sempre pensei, ó, porque esse forte aqui é o passado, o verbo think. Ó. Think, tá? Por isso que ficou thought, thought, né? Língua. Thought. Think, thought, né? Então, vai ficar aqui thought. Então, você já pensou em morar, né? Fora, né? Então, living abroad, né? Ou abort, né? Tem essas duas pronúncias, né? Abroad, abroad, né? Então, have you, por isso que às vezes eu falo ever e ever, porque também pode ter essas dúvidas aqui, tá? Ever, ever, American. Ever, bridge, tá? Que é britânico e outro americano. Então, have you ever thought, então, você já pensou, né? Pode ser about ou love, né? I'm sorry, I'm sorry, but I don't agree with you. Sinto muito, mas eu não concordo com você, tá? Não concordo com você. Então, a greeting, a greeting, a greeting if, she believes in a ghost, né? Ela acredita em fantasma. Look the gorgules or gordians girls is smiling at us. Ou seja, ela tá sorrindo pra gente, né? I let a we. Call you weird this? I think there is someone asking for helping. Ó, aqui, no sentido, né? precisar por ajuda, de ajuda, tá? Que ask, perguntar por ajuda, né? Então, a gente não vai falar perguntar por ajuda, a gente vai perguntar a alguém se precisa de ajuda, é isso que ele quer dizer aqui. Aqui, seria com a turma, não vai ter como a gente fazer. Então, vamos para a outra página aqui. vamos para 18. Não, pra vocês não é 18, não. Peraí. É, pra vocês 18, pra mim não é, pra mim é 150. Pra vocês é 18, pra mim é 150, tá? aumentar o vocabulário aqui de vocês aqui. Como eu não estou com CD player, né? Aí não dá pra gente ouvir aqui, né? Então, vamos aqui. é a girl, a gente fala girl, girl tá errado, tá, gente? Ah, girl, vocês viram alguém falar girl tá errado, é girl, tá, a pronúncia, tanto que tem até aqui o sound, aqui, ó, girl, shirt, 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 peer, peer, girl, shirt, peer, então, esse que a gente chama de chua em inglês, né? Então, seria assim, tá? Aí aqui tem, é, pra falar aqui, é que tem essa aí vai ter essa pronunciation aqui, tá? Isso que ele quer dizer aqui, então, aí em casa, se quiserem, você dê, ó, shirt, peer, peer, eu não sei se dá pra mim botar outros pronúncias aqui pra vocês, eu vou deixar no second moment, ó, aí aqui vocês iriam ouvir, listen, listen this word and cruise out, vocês iriam fazendo cruise, underline, né? Underline? Não, mas seria tisca, né? The one that not signed, só as que não tem nada a ver com er, né? Ó, bird, a bird, isso, ó, I fear, 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 I fear, bird, fear, word, eu acho, na minha opinião, que fear, deveria estar, porque fica, fear, né? Mas aqui o livro tá dizendo que não, que não tem um sound de girl, curly, curly, isso tem, né? Early, tem, né? Curly, early, word, bird, bird, word, curly, early, né? Vou repetir de novo, ó, bird, word, curly, earth, né? Tem praticamente a mesma coisa. Corsi, bem, corsi, corsi, porque você vai falar bem sucinto. Fear, agora entendi, porque um é mais, é mais, é mais forte, é bird, bird, word, curly, early, fear, aí já é um pouco mais fraco, agora entendi. Cursing, cursing, English, cursing. Third, 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 que é o terceiro. Third, aí a língua praticamente, aí você só dobra, né? Heart, não é tão forte. Heart, vai depender da região, porque tem região, nos Estados Unidos principalmente, principalmente o pessoal do Texas, aí vai ser mais forte. Heart, eles vão falar bem mais forte. Thursday, 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 eu tiraria esse, que é a bird, the Thursday, eu tiraria. né? Eu tiraria. Ó, first, first, aí sim. Ear, ear, er, aí sim. Word, a word também eu tiraria, aqui tá dizendo que não, mas word, ó, porque olha a diferença, tá? Word, pra word, word, sem um R, né? O outro é mais legal, word, word, né? Learning, learning, aí sim. Eu tiraria esse, tiraria esse, né? E o outro que é mais, é, que é mais, é, cup, cup, bloody, pup, cup, blood, blood, esse, né? 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 Bloody, puppy, filhote, tá? Bloody, bloody, cup, cup, blood, esse, né? Aqui já ficou, vocês viram a diferença aqui do, rr, rr, burr, e aqui já ficou, rr, né? Cup, bloody, puppy, rr, né? Eu não sei porque era, eu preferia colocar outra palavra aqui em vez de puppy. Por exemplo, put, put, cup, bloody, né? Combinaria mais. Aqui a gente tem outras também, né? É, aqui seria um listener, que dá pra gente ouvir, praticamente seria isso aqui. Vamos ver, vamos ouvir aqui, ouvir não, é, ouvir o que eu tô dizendo, né? Vamos ver aqui. Sound, not, cup, pup, pup, cup, cup, bloody, ó, country, country, ok? Ant, isso aí sai, né? Ant, nada a ver. Love, não é nem nada a ver. That, but, ok. Então, vocês podem tirar isso aqui, né? Isso aqui também, love, love, ant, that, ok? One, one, cup, nada a ver, pode tirar também. more, 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 nada a ver também. More, nada a ver. Some, some, cup, some, nada a ver também. Então, pode tirar essa daí. Cup, cup, sim, cup, blood, courage, courage, cup, sim, up, sim, housing, não, nada a ver, House, cup, housing, nada a ver. and now, and now, cup, também pode tirar. Culture, culture, cup, culture, sim, fun, fun, sim, cup, fun, fun, cup, fun, sun, 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 não, fun, sun pode tirar, não tem nada a ver. Husband, husband, cup, husband, também não tem nada a ver. Math, sim, math, tá, antes que eu falei aí, vocês podem ver aqui. Então, vamos ouvir aqui. Aqui, listening, or team won the world cup, como vocês veem aqui, won, 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 cup, cup, né, cup, não é nem won, é cup, world cup, né, é de cup, cup, que é a taça, né, aqui o world cup é copa do mundo, né, também pode ser chamado de taça também, tá, gente, taça é, também pode, tem a tradução de copo, né, também tem a mesma tradução aqui, mas nesse caso aqui é copa do mundo, tá, my husband, my husband bought a puppy, and bird, a puppy, bird, in the last month, a pur, pur, has a curly, pur curly, pur curly, has a curly hair, tem uma banda chamada purgean, né, he woke up early, que é esse sound aqui, or, né, early, and put, or put, on a hair's shirt, the girl, the girl, a girl, was thirsty, that, that, aí vai fazer o sound aqui, she didn't have a priority, to be asking for something, to drink, my son, he's in love, love, só se for, jogar pra cá, né, l, l, c, né, tipo, a gente chama de, l, 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 é palatal, né, a gente chama de palatal, a first time, love the, for, 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 for the first time, né, do we traveled around, do we traveled around the country, country, por isso que fala country, tá errado, country, country, I'm learning about their culture, culture, and having fun, he lost some bloody, eu falo bloody, né, bloody, né, tá bloody, bloody, né, in the accident, vai depender, dali, da região, blooding, blooding, seria como ing, né, mas aqui ficaria melhor, nessa sentença aqui, there are and not, and not, né, and not, né, cupy, cupcake, ó, que é o cupcake, pra word cup, né, for everyone, tá, então, vou acabar aqui a aula de, do listen, né, que falta dois minutinhos, aí no second time, no segundo, second period, lá, no segundo tempo, aí eu vou, é, fazer a unity for, tá, que é, what you do, what would you do, with your work in my shoes, que é, que é o capítulo oito, tá, o último capítulo do nosso livro, tá bom, então eu vou estar, é, encerrando esse, the first period, esse primeiro período, pra gente ir pro segundo, tá bom, então, so long, até daqui a pouquinho, tá bom. E aí, tá bom. E aí, Obrigado.